As velas são um costume muito antigo da igreja, pois simbolizam o Cristo ressuscitado, luz do mundo. O próprio Jesus comparou a luz da fé com uma chama acesa. Aquele que vive sua fé brilha como a luz. A vela significa a fé daqueles que rezam, a presença de Deus em nossa vida, sobretudo a presença dEle em nós. E é aqui na Capela das Velas que reúne muitos devotos também que vêm rezar, vêm agradecer. E eles acendem as suas velas também, que é claro, pedindo para que essa luz aqueça e ilumine a vida deles. E muitos deles passam por aqui. Inclusive, esta Romaria que está aqui comigo de Pérola no Paraná, podem se enxergar aqui, gente. São 43 pessoas que vieram de uma cidadezinha que é realmente uma joia. Porque afinal de contas é uma cidade pequena, mas bem acolhedora. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de todos vocês, tá? Bianca, é uma alegria muito grande para nós estar aqui junto com você, apresentando e mostrando essa Romaria de Pérola. Pérola, cidade de Joia, capital do Dins. E nós temos muito orgulho de ser perolense, tá? Ela é capital do Dins, então? É capital do Dins, do vestuário, tá? E vocês não trouxeram nenhuma peça de Dins aqui pra gente? Mas nós trouxemos vestida, Bianca. Não trouxeram as peças de Dins, mas trouxeram o coração repleto de amor. Isso é verdade. Nós trouxemos muito amor para mostrar, na casa da mãe, que isso é tão importante, a mãe receber seus filhos. E ela recebe de braços abertos, Bianca. Deixa eu dar uma passeada por aqui, porque tem uma mocinha que está com um sorriso olhando pra mim. Eu quero saber o nome dela. Meu nome é Mariana. Mariana, quantos anos você tem? Tenho nove. E você, com nove anos, sabe rezar todas as orações? Sim. E tem amor por Nossa Senhora Aparecida? Muito, muito, muito. Como é que fica o seu coraçãozinho também quando chega aí na frente da imagem? Bate muito forte. Eu queria agradecer da minha família também por me levar sempre na igreja, no grupo de oração. E eu queria rezar muito, 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 muito pela minha família e por todos aqui. Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha avó, com o meu avô e com todos aqui. Sim. Mamãe e papai ficaram em casa? Sim. Então aproveita que você está na televisão. Manda um beijão pra mamãe e pro papai. Aniversário dela hoje. Um beijo, mamãe. Que Deus te abençoe no seu aniversário e pra todos aqui. Ah, então a mamãe está fazendo aniversário. Como é que é o nome dela? Tânia. Dona Tânia. Um beijão pra senhora, viu? Parabéns. E olha que Nossa Senhora Aparecida continua abençoando toda a família e essa princesa aqui com a gente também. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu sei que vocês, é claro, já chegaram aqui na Casa da Mãe Aparecida, já tiveram a oportunidade de passear um pouquinho e inclusive já trocaram olhares com Nossa Senhora, não já? Já. Mas passar lá nunca é demais, não é não? Nunca, nunca é demais. Então vamos fazer o seguinte, é um convite pra vocês pra gente passar lá de novo. Vamos pra lá? Vamos embora. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Vamos. E é aqui, bem de frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que o coração palpita mais e é aqui também que as lágrimas rolam. E é aqui que está Dona Alice, que veio pra agradecer. Dona Alice, por favor, conta pra gente que motivos a senhora tem pra agradecer a Mãe Aparecida. Eu tenho muitos, vários, né? Mas o que eu vou contar é do meu marido, que ele estava pegando umas madeiras pra fazer cerca e quando ele puxou a lasca, tinha um arame e ele não viu. Aí o arame fisgou dentro do olho. E no que ele fisgou, juntou a pele aqui do canto, no canto do olho, assim. Mas na hora ele se ajoelhou e pediu pra Nossa Senhora Aparecida. E o médico falou pra mim assim, eu vou passar um colírio pra ele anestésico, porque ele não vai conseguir dormir de tanta dor. Aí ele falou, você já toma esse remédio, porque antes, depois desse remédio, só a morfina. Aí quando ele foi tomar na rua, o remédio caiu no chão, comprimido. Mas assim mesmo, ele catou e tomou. Aí a gente foi pra casa, ele não sentiu nenhuma dor, não precisou usar o anestésico. E quando o médico consultou ele, o médico falou assim, Francisco, aqui aconteceu um milagre. Porque eu nunca vi algo tão grave, não ter furado o seu olho. A minha mãe é tudo, nossa, depois de Deus é ela pra mim, Nossa Senhora Aparecida. E agora, podendo olhar pra Maria nesse momento, o que a senhora diria pra ela? Obrigada. Obrigada, só assim, sabe? Só obrigada, obrigada, muitíssimo obrigada. Em grupo, a Romaria da Cidade de Pérola ainda caminha pela Casa da Mãe, estampando no peito o trabalho pastoral de leigos iluminando a vida de muitas pessoas. Mas eu vejo vocês também com a camiseta da Pastoral Familiar. Me diz uma coisa, como é que é o nome do senhor? Oswaldo. Seu Oswaldo, o senhor faz parte da Pastoral Familiar? Sim. E como é que é fazer parte desta família que cuida de outras famílias? É verdadeiramente, é uma família mesmo. Nós estamos lá em, acho que, quase 30 casais. Uns 30 casais que se reúnem. E tem um trabalho de pastoral de busca das pessoas que estão afastadas, casais com problemas, fazem reuniões, preparações para casamento. Todo dia, 25, nós fazemos o terço da gravidez de Nossa Senhora. Então, dos próximos nove meses até 25 de dezembro, a gente se reúne nos locais, nas casas. E fazemos o terço. E para encerrar aqui essa visita tão bonita, da Pastoral Familiar, da Romaria de Pérola, lá no Paraná, eu quero saber o seguinte, Nossa Senhora Aparecida merece o quê? Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! 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 Viva!